E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Da César o que é de César, né, galera? O perfil de treinadores hoje que treinam o Esporte Clube do Recife é de mediano pra baixo, tá? Mediano pra ser bonzinho, tá? Pra ser bonzinho mesmo. Porque tivemos o Dal Pozo, que chegou no começo do ano substituindo o Gustavo Florentin, não é? Dal Pozo este que, ok, se não me engano agora foi treinar chapéu com esse, mas nunca terá uma chance em um clube do tamanho do Esporte pra cima. Vai ficar aí mesmo, do tamanho do Esporte pra baixo. Não vai passar disso. Porque o seu maior título é uma Série C conquistada com o Clube Nauta Capibaribe. É o maior título da carreira do Dal Pozo como treinador, tá? Essa é a mais pura realidade. E ele treinou o Esporte e a gente já viu que é cabecinha dura também. É daquele de ideias fixas. Por isso não foi a lugar nenhum e caiu no comando técnico do Esporte, né? Mesmo na época o Esporte estando no G4, porque o Esporte esteve muito tempo no G4 quando foi comandado por Dal Pozo, mas o Esporte não jogava nada e, além disso, o Grêmio estava fora do G4, dando a maior sopa, dormindo no campeonato, não sei o que estava fazendo. Quando o Grêmio acordou, o Grêmio entrou no G4 e nunca mais saiu, né? Por mais que o Grêmio, assim como o Vasco, sejam equipes que oscilam muito na competição e percam muitos jogos, tá, galera? Essa é uma realidade, tá? Enfim, depois tivemos aí o César Lucena, que é treinador interino que faz parte da comissão técnica fixa do Esporte Clube do Recife. César, que nos últimos tempos aí comandou o Esporte, pelo menos, que eu me lembro, em uns cinco jogos, né? Quando eu digo isso é que foi na transição de um treinador para o outro, o César foi ficando e tal, e comandou o Esporte aí pelo menos em uns cinco jogos, mas a gente viu que o César Lucena não tem a mínima condição de ser um Daniel Paulista, o que o Daniel Paulista foi no Esporte, um interino que assumiu o clube e segurou a batata no passado, né? De ser um Eduardo Batista, um interino, um preparador físico, que assumiu o clube e também segurou a batata e se tornou treinador principal do clube, tendo contrato e tudo e continuando a carreira, conquistando títulos como Pernambucano e Copa do Nordeste. A gente viu que o César Lucena está muito longe disso, né? Antes do César Lucena, nesse ano, brincar de treinador e do Dalpozo, tivemos aí o Gustavo Florentin, que chegou no final, assim, algumas rodadas antes de terminar o campeonato no ano passado. Não conseguiu salvar o Esporte do rebaixamento, mas mostrou aí uma certa desenvoltura, o Esporte meio que evoluiu um pouco e tal, mas já era muito tarde, porque o Esporte perdeu muito tempo com Humberto Lozer, que era outro treinador fraquíssimo, cheio de ideias fixas, se achando o Luiz Felipe Escolari, o Vanderlei Luxemburgo da vida, né? O Esporte perdeu, perdeu, perdeu com o Lozer, chegou o Florentin, não deu tempo de recuperar o time, foi para a segunda divisão, mas nesse ano, na montagem do time, o Florentin também derrapou, trouxe búfalos da vida, trouxe um monte de jogador que não serve, essa é a verdade, e aceitou jogadores que não servem também, como o Denner e Jaderson, né? Mas talvez aí a falta do conhecimento do mercado brasileiro, alguém chegou para ele e disse, ó não, esse menino é promissor, tal, tem futuro, ok, Jaderson, vem para cá, ele aceitou, né? Mas depois a gente viu que o Gustavo Florentin, apesar de ter aparentado muita identidade com o Esporte Clube do Recife, é um treinador fraco também, né galera? Ok, falei um pouco do Loser lá atrás, do Gustavo Florentin, do Dalpozo e do nosso amigo César Lucena, né? Aí chegou o Lisca, o que seria, entre aspas, o salvador da pátria, né? Um sonho da torcida rubro-negra, era um sonho, não diga que não, tá? 90% da torcida queria que o Lisca um dia fosse treinador do Esporte, e o próprio Lisca, eu tenho certeza absoluta, que também tinha um sonho de em algum momento treinar o Esporte, tá? O Esporte contactou ele esse ano, na primeira vez ele não quis, tinha uns esquemas lá com um time árabe, que acabou não dando certo, aí o Lisca dá entrevista, dizendo que se arrependeu, eu gostei de ter vindo para o Esporte e tal, aí apareceu a oportunidade, o Lisca veio para o Esporte, por incrível que pareça, cara, se você colocar, Gustavo Florentin, aliás, Humberto Loser, Gustavo Florentin, Dalpozo, César Lucena e Lisca, desses cinco últimos treinadores, o Lisca, por mais que tenha ficado apenas quatro jogos no Esporte, desses quatro jogos, o último no Conta, contra o Vila Nova, porque ele já estava acertado com o Santos, estava uma confusão na Ilha do Retiro, nos três primeiros jogos do Lisca, ele organizou o time, organizou o time, a gente empatou com o Vasco no Rio de Janeiro, a gente ganhou do Londrina, e empatamos contra o time agora, que eu não me lembro, o Lisca saiu do Esporte sem perder, foram dois empates, aliás, foram três empates e uma vitória, que contra o Vila Nova a gente empatou também, eu acho que foi, será que foi o Operário? Acho que foi o Operário, se não me engano, onde o Esporte teve mais oito chances de gol, e saiu empatado, mas mostrou ali desenvoltura, o Esporte envolveu o Operário, não ganhou o jogo, mas envolveu, o Esporte foi dono do jogo, então o Lisca conseguiu um empate com o Vasco, uma vitória com o Londrina, um empate com o Operário, e um empate com o Vila Nova, foi o melhor treinador do Esporte no ano, só que o grande problema do Lisca é o extra campo, tem clubes que ele briga com diretoria, briga com elenco, saiu do Esporte totalmente queimado, saiu do Esporte queimado, inventou uma história do fantástico mundo de Bob, para deixar o Esporte e foi-se embora para o Santos, Lisca, que você nunca mais pise no Esporte Clube do Recife, mas, eu tenho que reconhecer, é um bom treinador sim, é bom treinador, o Lisca é um bom treinador, é um bom treinador, mas que nunca mais pise no Esporte, por favor, e foi o melhor treinador do Esporte no ano, por incrível que pareça, melhor até do que esse maluco, que está aí na Ilha do Retiro agora, que é o Claudinei Oliveira, que eu nem sequer fui na internet, buscar o histórico dele como treinador, nem quis, mas o que está demonstrando, ontem a derrota, ontem a derrota, contra o CRB, está total na conta do senhor Claudinei Oliveira, escalou o time mal, mudou o time mal, ele muda o time mal, ele sempre coloca o Labandeira, o Gustavo e o Wanderson no segundo tempo, e o time melhora, ele só faz isso, porque ele não sabe fazer outra coisa, já notou que ele tira três e coloca três? Ele tira três e coloca três, é seis por meia dúzia, só que ele tem no banco, jogadores com mais qualidades, do que os que estão dentro de campo, essa é uma verdade, Gustavo Coutinho, Wanderson e Labandeira, em dois jogos, salvou o Esporte do empate, ou de uma derrota, entende? Porque o Labandeira fez um gol, contra a Chapecoense, e o Gustavo Coutinho fez um gol, contra o Novo Horizontino, com grande participação do Wanderson, que não fez gol, mas grande participação do Wanderson, nos dois jogos, ontem, na derrota para o CRB, não deu para o Gustavo Coutinho e o Labandeira fazerem gols, o Wanderson entrou, e entrou bem, e o Esporte foi melhor no segundo tempo, foi melhor, cara, o Esporte foi melhor no segundo tempo, mas quem que aguenta isso, todo jogo é a mesma coisa, quer dizer, os caras dentro do banco, salvam o clube, e no jogo seguinte, continuam no banco, para dar espaço para um Kaique da vida, o jogador se desmotiva, pô, depois os caras entram na fogueira, para tentar salvar o clube, aí também já é complicado, uma coisa é estar zero a zero, os caras entram, fazem um golzinho, e salvam o Esporte, outra coisa, o Esporte já está perdendo o jogo, na casa do adversário, entendeu, os caras não são milagrosos, não tem milagre, o futebol não tem milagre, o futebol tem estudo, estudo e capacidade, Claudinei Oliveira não está estudando o adversário, Claudinei Oliveira não tem capacidade, de treinar o Esporte Clube do Recife, a derrota de ontem está total na conta do senhor Claudinei Oliveira, que já em 2018 era teimoso contra o Esporte, e hoje continua teimoso em 2022, pura verdade, a derrota está na conta do senhor Claudinei Oliveira, nós não vamos subir, se ele continuar com esses pensamentos fixos, de não, que o Kaique não, que não sei o que, que pá, 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 não, não adianta, não adianta, nós não vamos subir, e cara, quer saber, se a gente subir com esse cara, a diretoria do Esporte vai estender o contrato dele, no Pernambucano, na Copa do Nordeste, porque o certo seria, o certo seria, ok, com muito sacrifício, subimos com Claudinei Oliveira, o Esporte está na primeira divisão, Claudinei, tchau velho, valeu, ah, mas eu levei o Esporte para a primeira divisão, tchau, valeu, pô, mas vocês tem que me dar uma chance, no futebol é assim, eu levei o clube para a primeira divisão, tchau, valeu, por favor, eu vou melhorar, tchau, valeu, ponto final, mas não, não vão fazer isso, se Claudinei Oliveira levar o time para a primeira divisão, ele vai continuar, cara, eu tenho quase certeza que ele continua, o certo seria o Esporte dizer, tchau Claudinei, tchau, e ponto final, é um treinador fraco, meu irmão, se o Esporte hoje estivesse na primeira divisão, como está jogando, a gente não estaria em sexto, sétimo, quinto, colocado não, galera, como a gente está na Série B não, a gente estaria brigando na zona de rebaixamento, vocês tem dúvida, goleiros que se chutar leva gol, treinador que não sabe armar time, a gente estaria na segunda divisão, porra, a gente estaria na segunda divisão, por que eu digo isso? Porque a gente estaria na zona de rebaixamento, simples, simples, não tem outra, não tem outra, não tem outra, este é o perfil de treinador, ou estes são os treinadores, com este tipo de perfil, que estão vindo treinar o Esporte, na metade de 2021, e todo o ano, de 2022, infelizmente, porque o poder financeiro, foi pouco, graças a Deus, Iuri chegou e deu uma organizada nisso, mas o poder financeiro pouco, e a gente está tendo que contratar treinadores, do segundo, para baixo, escalão do futebol brasileiro, porque Dalpozzo não é do segundo escalão, segundo escalão é Lisca, Claudinei e Dalpozzo, são do terceiro escalão do futebol brasileiro, Florentino, não sei de onde veio, César Lucena, nem escalão tem, e o outro lá, o Lousa, é do terceiro escalão do futebol brasileiro também, e eu até fui, até o ano passado, eu pensei, não, um time como o Esporte, é bom trazer um cara como o Lousa, um Lousa, meio que emergente, pode ser que ele pegue o Esporte, faça como Eduardo Batista fez, e crie uma carreira, não tem condições não, não tem condições nenhuma, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscrever no canal, e para você aí, emocionadinho que, ah, ele não vai fazer vídeo da derrota, já tem aí ó, vídeo do CRB, contra o Esporte, vídeo do Vasco, e agora esse vídeo tá, tem paz pô, calma, eu elijo ser feliz, eu elijo ter paz, tchau galera, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma